Elegante de tênis no inverno. Tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Juliana Cristi, trabalho com moda há 24 anos e criei esse canal pra trazer moda, informação e descontração pra vocês. Gurias, pra quem já tá aqui comigo, aquele beijo, aquele abraço bem gostoso pra quem tá chegando, já se inscreve, já deixa um comentário, deixa aquele like. Gurias, seguinte, olha só, 36 looks pra arrasar, ficar elegante no inverno de tênis. Senta que lá vem imagem. Vamos começar então com o primeiro, eu juntei ali, acho que 4 ou 5 categorias. Primeira, a gente tá um frio aqui no Rio Grande do Sul, semana passada eu postei vídeo pra vocês dizendo que tava calor. Esfriou, esfriou, que foi uma beleza. Então vamos começar mostrando looks confortáveis, bonitos, elegantes. A gente vai usar com tênis e também vai ficar um pouco quentinha nesse inverno. O primeiro segmento aqui que eu vou mostrar pra vocês são os conjuntos conf, conjuntos de moletinho, conjuntos de moletom. Para nós gaúchas teremos que colocar um casacão em cima, tá, na primeira imagem. Mas, pra vocês que são aí um pouquinho de cima, de repente, esse conjunto aqui já é o suficiente. Olhei hoje as temperaturas pra saber como está o restante do Brasil. E sim, está friozinho em todos os lugares, mas não como aqui, né, gurias? Aqui é um espetáculo. 11 graus, 10 graus aqui no Rio Grande do Sul. Eu vi que em São Paulo tava 16, Rio de Janeiro 20 e tantos querem morar no Rio de Janeiro. Muito obrigada pra quem está me acompanhando do Rio de Janeiro, porque eu sei que a maioria da minha audiência é Rio e São Paulo. Então, sim, obrigada pelo carinho de vocês. Se vocês tiverem aí um lugarzinho pra me abrigar, tô indo pro Rio, porque esse frio aqui não vai rolar. Na segunda imagem sou eu, bonita, linda, né, humilde, com um conjunto conf de suede da minha marca. A gente não tem estoque, tá, mas eu só quero mostrar pra vocês pelo seguinte. Olha que a bonitona também faz isso aqui pra vender, né, porque na foto fica muito mais bonito aquela canela de fora. Quem vai usar essa canela de fora, Juliana, nessa friaca? Sim, só quem tiver 20 graus pra cima, quem tiver 20 graus pra baixo vai congelar as canelas. Então, eu vou mostrar aqui e vou dar dicas. Ah, olha só, quem tá aqui comigo no vídeo, fica até o final, são 36, eu sei que é muita coisa, mas eu vou dar várias dicas de tapar essa canelinha, tá? Tanto com calça, com saia, com vestido, eu vou colocar isso mais pro final, os vestidos e as saias mais pro finalzinho. Na maioria das imagens são calças. Então, na terceira imagem também é bonitona, de conf, aí eu usei o quê? Uma wide leg, pantalona, como tu quiser chamar. Aqui, vai até o pezinho, até o chãozinho, né, até a sola do sapato, tapando a canelinha. Então, tu pode colocar ali a meia que tu bem entender, tá? Daqui a pouco eu vou dizer qual meia que tu deve colocar. Quarta imagem, também um conf. Uma calça mais coloridinha, estampadinha, monocromático, moletinho, tênizinho branco. Tem muito tênis branco porque eu vi que tem muitas pessoas que têm dúvida em usar o tênis branco. Não tem problema nenhum de usar tênis branco com peças coloridas e nem com um conjunto todo preto. Mas o que vai fazer a diferença é a meia. E nós vamos falar sobre a meia. Aqui nessa imagem dá pra ver que não, vamos ver aqui, até é um desfile isso aqui. Ela tá sem meia até porque é um desfile, não precisa, né? Que nem a Juliana bonitona ali fez fotos sem meia na canela pra ficar mais bonito. Mas é óbvio que eu não vou sair assim na rua quando tiver menos de 20 graus porque minha canela congela. Na quinta imagem, vamos abrir aqui pra ver se ela tem uma meinha. Eu acho que ela não tem uma meinha. Mas tá vendo que essa calça confi, olha só que modernosa, cargo. Isso aqui é a minha influenciadora que eu gosto muito lá, alemã. Com tênizinho colorido, uma calça verdinha. E ela aparentemente está sem meia, tá? Aqui vocês poderiam colocar o que? Uma meia cor da pele, uma meia branquinha. Por quê? Não é regra. Regra é a gente se sentir bem. Mas na sexta imagem que eu vou abrir pra vocês, ela está com uma calça também, dá pra perceber pelo tecido, que é um tecido confortável. E é uma calça cargo, que é uma modelagem de aparentemente alfaiataria, mas é um tecido confio, é um tecido de moletom. Ele, tu percebe, ele diz só na dobrinha dele ali embaixo. Pode ser também uma sarja, mas pelo amassadinho dele não é. É um tecido que tem um outro caimento. Ela está com uma botinha, tá? Um tênis botinha. Então essa é uma dica pro inverno, tá? Para a canelinha. As botinhas. Eu vi que esses dias alguém perguntou, Ju, a botinha pra mulher é por cima de 50 anos. Gurias, vocês podem usar tudo. Vocês façam uma maratona aqui no meu canal. Vocês vão ver que vocês podem usar tudo, mas com bom senso. Sabendo combinar o que usar. Então são dicas pequenininhas, às vezes, que a gente vai pegando, que vai fazer a diferença no look. Uma cor de meia vai fazer a diferença de tu olhar no espelho, ou chegar na rodinha das amigas e elas não falarem assim, Nossa, que estranho que ela está. Ou elas falarem assim, Nossa, que bonito que ela está. Às vezes só por causa de um detalhe, sabia? Então assim, dá pra colocar uma meia transparente? Dá. É fininha, vai passar frio também. Então é uns 20 graus lá. Abaixo de 20 graus nós vamos falar aqui um pouquinho mais pra frente. A sétima imagem eu trouxe também. Ele não é bem um conf, ele não é bem um moletom, mas poderia ser essas calças mais largonas, esse conforto. Isso aqui é estiloso, é pra quem é estilosa, é pra quem gosta de um estilo mais alternativo, de um estilo mais diferente. Mas eu trouxe porque assim, é legal, é bonito usar, né? Essa mulher tem 50 anos, eu acho ela lindíssima. Um blusãozinho listrado que está super em alta, uma calça cargo super em alta, marrom. E aí o tênizinho branco no pé. Entendem que vocês podem dar essa combinada? Não é problema, mas a calça é preta, é escura, eu vou poder usar o tênis branco? Vai, com certeza vai. A oitava imagem então também é um conjunto todo conf, uma wide leg, também um conjunto mais escuro e o tênizinho um pouco mais claro. Tendo ali uns destaquezinhos ali no tênis de corzinha que combina, também é bacana. Mas aqui poderia ser, aqui combina mais quando o tom do conjunto é mais do claro, né? Do meio do caminho pro claro, o tênis clarinho também combina melhor, né? Poderia, mas eu não colocaria ele todo preto, eu colocaria ele ou todo branco, ou branco com algum detalhe, ou preto com algum detalhe branco. Teremos imagens assim aqui também. Nona imagem, vamos falar das meias? Essa senhora que arrasa, ela é usada, ela é linda, ela é alegre, pelo menos as imagens dela, né? Passa todas as imagens dela do Instagram, a vestimenta dela, os looks dela, todos passam que ela é uma mulher madura, uma mulher aí de 70 anos, feliz com ela mesma, do jeito que ela quer ser, do jeito que ela quer se vestir. Então aqui ela está usando uma calça de moletom, aparentemente parece uma calça de moletom jogger, com a barrinha embaixo, né? E aí, vamos falar da meia, aqui ela está com uma meia preta e o tênis branco. Juliano, o que que tu acha disso? Não é regra, mas quando a gente bota o tênis branco, o legal seria usar a meia branca, só que ela está toda de preto. Eu gostei desse jeito, ela com a meia preta ali e o tênisinho branco. Eu acho que se ela tivesse colocado a meia branca, não. O que que eu teria feito aqui? Uma botinha, uma botinha pra esconder um pouquinho aquela meia preta. Porque, gente, na foto fica muito mais bonito sem meia nenhuma, parecendo a pele. Mas e quem vai aguentar a friagem nas canelas? Vai congelar os pés, né? Aí tu morre de frio pra cima, porque eu sou assim, pelo menos. Aí agora eu trouxe a outra categoria, que é, na décima imagem, blazer. Quem tem temperatura acima de 20 graus, ou em torno de 20 graus, 18 graus, 20 graus. Um blazer bacana, um tênizinho branco, aqui tem um detalhezinho preto no tênis. Ju, e meia. Como tá muito aberta aquela parte da canela, aqui não seria legal ter que baixar a calça. Tentar baixar essa calça o máximo possível até o tênis, pra parecer bem pouquinho a meia. E aí eu colocaria uma meia branca, tá? O ideal é, é elegante colocar a calça dobradinha? Com certeza, eu acho um charme, eu acho lindo. Mas a gente precisa pensar em esquentar a canela. Então, vamos baixar a calça, se der pra fazer só uma dobrinha, faça só uma. E uma meinha ali, que seja combinando com o tênis. Décima primeira imagem, de novo, canela de fora. Baixaria, então, a dobrinha e colocaria uma meinha preta, porque ela tá de tênis preto. Tentaria esconder essa meia o máximo possível, de blazer. A décima segunda, de novo, blazer, calça, parecendo a canela. Ela está com uma botinha. E gurias, isso aqui tudo é pra mulher madura, tá? Pode ser que ali eu tô mostrando pessoas, às vezes, um pouco mais jovens. Não é regra a idade. Tem gente... Ai, vocês ficam... Esses canais, essas pessoas influenciadoras, eu fico falando aí de idade, que não sei o quê. Ai, gente, eu me canso desse discurso das pessoas. O meu foco é num conteúdo para nós, mulheres. Eu tenho 44 anos, eu vou falar pra quem ainda? Eu vou dizer o quê? Ah, não tem regra pra mulher. Olha, se não quiser ter regra, vive do jeito que quiser. Mas eu estou colocando aqui pra vocês o que eu tenho de experiência, né, gurias? E que eu acho que fica mais bonito, mais elegante pra nós, tá? Beijo, obrigada. Gente, a friaca pega, né? Daí, então, ali na décima segunda, ela tá de botinha. A calça, ela tá com rasgadinho. Ai, que meia nós vamos colocar aqui. Aqui também caberia uma meia branca. Eu colocaria? Não sei, vai ficar estranho? Pode ser? A calça teria que ficar ali no limite, sabe? Calça e a botinha. Aí a meia ia aparecer muito pouco. A décima terceira imagem, então, é com corta-vento. Mas ali também está a canelinha de fora. Vamos colocar uma meia branca, não tem problema nenhum. A décima quarta imagem, jeans. Começamos aqui, então, dos jeans. Um casacão enorme, tipo um cardigan longo. Um camisão longo. E um tênis. Ai, que charme, né, gurias? Décima quinta. White leg. Um casaquinho, tipo bomber. Tipo puffer. Ted. Também, perfeito. Lembrando, estamos falando de tênis. De uma forma elegante e confortável para o inverno. Sem passar frio. A décima sexta imagem, então. Jeans de novo. Aqui eu vou mostrar para vocês a décima sexta, a décima sétima. O que acontece? Na décima sexta ela está com a canela de fora e a décima sétima, então, com uma calça mais compridinha que vai chegar ali na boca do tênis, então, escondendo a canela e deixando o look bonito, harmônico e sem passar frio. Porque eu acho um pouco desproporcional a gente usar, como nessa décima oitava imagem, usar tudo quente em cima. Não é desproporcional, né? Eu acho meio incoerente. E daí aquela canelinha de fora. É bonito, é elegante, é legal, mas passar frio ninguém merece. Não, né? A gente não precisa mais disso. Fala sério, né? Mas é um look bonito. Como eu falo para vocês, acima dos 20 graus, em torno dos 20 graus, porque eu sei que vocês que moram mais do sudeste para cima, para vocês 20 graus já está frio. Para nós está perfeito aqui no sul. 19ª imagem, aqui entra, então, a meinha, né? De novo, para vocês verem que ali no pé dela, a editora dá um zoom ali no pé dela, está com uma calça que vai até a boca do tênis e levemente aparece um pouquinho da meia branca, tá? Lembrando, a coerência é usar a meia branca com o tênis branco. Mas isso vai também na hora de montar o look. Se a calça é um pouquinho mais coloridinha, o tênis também, dá uma misturada. Quando o look é mais clean, é que tu precisa cuidar mais, assim, do tipo que meia que tu vai usar com o tênis. A 20ª imagem, vamos entrar na alfaiataria, que eu acho chiquíssimo. A alfaiataria com tênis, eu acho elegante, eu acho moderno, eu acho que é a nova estética, eu acho que as mulheres que usam esse tipo de look são mulheres antenadas, que são ousadas, são atualizadas. Porque a calça de alfaiataria, a gente cortou aquela coisa do duro dela, do soberbo dela, que aquela calça só é pra trabalhar, só é pra ser social, não. A moda tá muito democrática hoje e nós vamos misturar, então, a calça de alfaiataria com o nosso bom e velho tênis. Na 21ª imagem, eu trago de novo aqui a Guita Banco, que eu adoro ela. Ela também com uma calça de alfaiataria, canelinha tapada por cima do tênis, não vamos passar frio, um corta-vento, um trend coach. Trend coach. A 22ª, o clean do clean, tá? Uma calça de alfaiataria, t-shirt, vocês sabem que eu amo uma t-shirt bem cortada, de bom acabamento e principalmente de bom tecido. Ai, como eu acho chique, acho o luxo do luxo, gente. Eu acho mulher, eu acho que aquelas mulheres que elas são ricas, milionárias, que elas podem comprar o que elas quiserem. Se elas saem assim na rua, uma calça moderna, alfaiataria, tênis e uma t-shirt, eu acho elas, pra mim, isso é a minha opinião, né? O luxo do luxo, o supra-sumo do luxo. O simples é o ponto mais alto da sofisticação. Não fui eu que falei, tá, agulhas? 23ª, calça de alfaiataria, tênis, blusãozinho, canelinha de fora. Aí a gente tapa ali com uma... Aqui ficaria estranho essa calça preta com uma meia branca, tá? Com aquele tênis, porque o tênis tá muito alvo, muito branco. Colocar uma meia branca ali não ia ficar legal, Guilherme, é a minha opinião. Ou tem que ser uma calça um pouco mais comprida, com um tênis mais puxado pro tom da blusa. De repente até dá uma brincada daí na meia, uma meia nude com uns coraçõezinhos pretos, ou uns pontinhos, sei lá, dá uma brincada ali pra dar uma quebrada, tá? Eu particularmente não colocaria. O look tá lindo, a harmonia dele desse jeito. Mas se tu quiser tapar a canela, nós vamos ter que mudar então a cor do tênis. 24ª imagem, calça de alfaiataria, gente, é a minha ranheira, tá descendo aqui. Calça de alfaiataria, tênizinho adidas, perfeita, tá de t-shirt. Aqui caberia eu colocar então um casacão bem pesado pra nós do sul. 25ª imagem então seria a 24ª, né? Seria essa anterior com o casacão. Elegantíssima, né, gurias? Usando a regra dos terços, a calça marcando a cintura, com um tênizinho combinando com a calça de alfaiataria, bolsa elegante, ai, perfeita. 26ª imagem, e senta que lá vem imagem e vem imagem mesmo, né, gurias? Um cinza básico neutro pro inverno, blusão, calça alfaiataria, um corte perfeito, uma regra dos terços bem usada, alongando as pernas pras baixinhas, isso aqui é perfeito, calça lá embaixo, na sola do pé. Na sola da bota! E o tênizinho branco. 27ª imagem também. Aqui parece ser uma calça alfaiataria, mas ela tem uma mistura de alfaiataria com uma cintura com um pouquinho de elastano, isso é perfeito, né, um corte perfeito, porque ela veste muito bem dessa forma. Aqui ela misturou então um tênis preto e branco, eu achei bem legal. E uma jaqueta colorida melhor ainda, dando um ponto de luz no look. 28ª de novo. Aqui nós vamos falar de novo da meinha, vamos, vamos, vamos dar um zoom lá na meinha, tá vendo? A calça alfaiataria, ela foi lá no ossinho do pé, em cima da boca do tênis, e aí dando um contrastezinho com uma camisa pra fora da zubuzão, e uma manta, deixou minha manta lá. Ai, gurias, isso aqui tá o luxo do luxo, né? Eu acho que ficou bem legal esse contraste ali da camisa no meio do look, né? Eu acho que deu uma harmonia bem bacana com essa mistura da manta. A 29ª também, ó, de novo, a calça alfaiataria, e aí a canelona da moça de fora. O que que eu faria? Eu colocaria uma botinha e uma calça um pouquinho mais compridinha, porque se tu bota a botinha, tu consegue colocar uma meinha mais, sabe? A calça vai chegar mais perto da boca ali, então vai ficar bem pouquinho aparecendo a meia e também pouca canela de fora, pouca pele de fora, né? Mas é um look elegantíssimo. Ah, e vamos entrar agora na badalada legging, né? Que é super falada e criticada, amada. Você sabe que eu adoro uma legging, né? Mas também tem gente que odeia. E tá tudo bem, né? Eu imagino se todo mundo gostasse da mesma coisa. Ai, que loucura, que coisa mais chata. Aqui nós vamos falar também da meinha, assim, tá na moda colocar aquela meinha por cima. Tênis branco, meinha branca, legging preto. Eu usaria? Não sei. Eu acho que eu usei isso na minha adolescência, gurias. A outra imagem, a imagem 31ª, é leg com a canelinha. Até fora, um blazer, um boné, elegante. Ai, vai dizer assim, elegante, Diana? Ai, por favor. Pô, moderna a palavra certa aqui. Moderna, tá? Moderna. Com um boné na cabeça, um... Ai, para que eu amo isso aqui. Também não me incomoda. E aí, temos uma opção, não sei se aqui no Brasil temos essa opção, de comprar uma legging que seja mais comprida, que tape o tênis e fique só abertinho ali na frente. Eu acho que tem. Mas eu vejo também aquela outra, a outra que tem um... Essa é a por cima do tênis. E teria aquela que vai por dentro do tênis, que é a nossa antiga fusô. Quem é do tempo da fusô? Claro que vocês são do tempo da fusô. Eu sei, eu conheço vocês. Ah, eu sei que vocês têm mais de 40 anos. Então, todo mundo conhece a calça fusô. E a maioria das calças fusô, eu não sei se a característica dela era essa, de ter o pezinho, né? De agarrar embaixo do calcanhar, embaixo do pé. E aí, não escapa de fora do calçado e ainda dá escondidinha na canela. Vamos então para vestidos e saias com tênis, gurias. Olha só, trouxe então aqui um vestidinho com um casacão. Eu estou com o meu casaco pela batida, vocês vão me ver bastante com ele, porque são os meus casacos que eu uso eternamente. Serão usados até puírem. E vai demorar para puírem, porque é um material bom esse. Custo-benefício de gastar com peças assim. Não tem empre... Não tem... Custa assim, ó. Eu tenho esse casaco aqui há 15 anos. Querem que eu faça a conta de quanto eu paguei isso na época uns 500 reais, há 15 anos atrás. Porque eu vendia na minha loja, eu acho que era isso, por isso que era barato, né? Barato, né, gurias? Eu acho que tu vai comprar um casaco desse aqui. 1.500. Divide por 15 anos isso, quanto dá por ano. Nem sei fazer a conta. É muito irrisório, né? Perto do custo-benefício disso aqui. Do que isso aqui já me salvou. A canela de fora, gurias. E aí? O que nós vamos fazer ali? Dá para usar minha minha calça cor da pele? Dá. Vai passar frio? Sim. As gaúchas vão, as catarinas e as paranaenses vão passar, acho que as paulistas também. Então nós vamos ter que colocar uma meia mais grossa ali. Não vai ficar bom, gurias. Isso aqui é só look para quem pode usar da cima dos 20 graus. Quer usar? Dá para usar. Uma legging ali por baixo, mas sei lá, né, gurias? Eu acho que é melhor deixe. Que nem diz o Afonso Padilho. Gurias, olha ali. A 34ª imagem, ela está com um vestido super bacana, um vestido camisa e com um tênisinho no pé. Também isso aqui é um look para quem mora no calor. Mas nós moramos no calor no Brasil, mas é inverno, né? Estamos na estação de inverno no Brasil. Temos as quatro estações no Brasil e é isso aí. Precisamos falar sobre isso, gurias. 35ª, acho que eu não sei, acho que estou perdida, né, gurias? Puxa vida, vocês sentaram, porque tinha imagem mesmo. A saia com um blusãozinho e um tênisinho branco. Ah, e um blusãozinho bem quentinho, né, gurias? E uma saia bacana ali. De repente, durante o dia, quando não for tão frio, um solzinho, botar uma perna de fora, pegar uma vitamina D. Gurias, é importantíssimo nós colocarmos as nossas pernas inteiras no sol para pegar a vitamina D. Ajuda, ajuda a nossa saúde. Vocês não têm noção. Aí, colocar uma meia calça aqui, cor da pele, também ficaria legal. Mas eu só indico isso. Aí, aqui, para colocar uma coisa mais quente, teria que ser uma meia calça preta e tirar o tênis branco. Daí, teria que colocar um tênis escuro para colocar uma meia calça preta, mas ficaria bem bacana o look. Aqui, eu trouxe, então, o 36º, o look, então, com a meia calça preta e um tênis preto. Tá? Aí, vocês poderiam trocar todos os looks ali que vocês viram de ir com tênis branco por toda essa parte ali de tênis, botinha, a meia calça preta e colocar o que vocês quiserem na parte de cima. Saia, vestido, claro, de uma forma que fique harmônico, né? Que nem no caso ali que eu tinha mostrado o vestido que é um off-white com o tênis. Não sei se ia ficar legal de repente colocar o vestido em um casaco preto por cima, só deixando o vestido branco, casaco preto, meia calça preta e tênis preto, seria legal. Mas o tênis também com uma... dando um detalhezinho para combinar com o vestido ali off-white ia ficar bacana. Então, isso aqui tem tudo a ver com a composição para harmonizar os looks, porque são muitas peças que a gente usa no inverno. E aí, as gurias lá de Fortaleza que está dando 34º lá em cima, 30º, que eu acho que eu vi, né? Que é 30º mais ou menos hoje. Pode dizer assim, Gil, tu tá ficando louca. Como é que nós vamos usar isso? Não tem como. Eu sei, gurias. Então, tirem todos esses blusões aí, bota uma regata e vão ser felizes com os looks que eu dei aqui de ideias para a gente usar no inverno de 2023. Eu espero que tu tenha gostado. Eu espero que tu tenha ficado com o meu até o final desse vídeo. Eu espero que tu tenha te inscrito aqui. Para quem ficou até o final, um beijo, um abraço bem gostoso, porque eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E quem quiser também conhecer os meus bastidores, aqui embaixo vai ficar um link para te entrar lá na minha lista VIP do WhatsApp. Beijo bem gostoso para vocês, gurias, e até o próximo vídeo.